Rosiana Sarney parece que não gosta muito do Ninar, talvez porque ela tem a lembrança da Casa de Veraneio sendo usada para festanças, banquetes, lagosta, caviar, que era o antigo uso da Casa de Veraneio. Nós pegamos essa casa, que era símbolo da ostentação, com dinheiro público, seu dinheiro, e colocamos lá um centro de atendimento a crianças com problemas de neurodesenvolvimento, uma coisa extraordinária. E eu acho que a governadora Rosiana Sarney podia ver que aquele palácio foi transformado em uma casa para as mães, para as crianças. 222 mil procedimentos é o que o Ninar já realizou.